Você precisa ter um certificado digital. O que é isso? O certificado digital é como se fosse a sua assinatura eletrônica. Ela tem validade, mais até do que a sua assinatura, a caneta, porque pode ser falsificada. Então, você tem um certificado digital que é a sua assinatura, ela tem, inclusive, validade para fins de cartório, por exemplo. Você não precisa ir no cartório para autenticar a sua assinatura se você assinar um documento digitalmente. E assim é com as receitas médicas. Então, quando você for fazer uma receita digital, você vai utilizar a sua assinatura, o seu certificado digital, para dar validade naquela receita, para ela poder ser aceita nas farmácias, em todo o território nacional. Então, essa é a grande importância. Além disso, com o certificado digital, você assina o prontuário. Isso também dá segurança, porque quando você assinar o seu prontuário, ele trava um registro desse certificado digital com a hora que foi fechado esse prontuário. Então, não pode ser adulterado. Mais segurança para você, para o paciente. Então, essa é outra importância do certificado digital. E se você fizer, como eu falei lá, uma receita, carimbar e assinar, e passar no scanner e mandar para o paciente, não tem validade, porque eles consideram isso uma cópia. Então, se você utilizar o certificado digital para assinar um documento eletronicamente, ele tem validade. E você vai tirar o certificado digital em empresas, que existe um órgão regulador no Brasil, ICP Brasil, que são autorizadas a emitir certificados digitais. Você pode escolher, verifica também a questão de valores, porque são assinaturas anuais, ou bianuais, ou trianuais, por exemplo. E você tem valores de acordo também com o número de assinaturas. Você tem que olhar os pacotes, vamos dizer assim, de valores. Eu utilizo a Valide e tem a Solute. O iBud é da Solute. Então, eu falei agora de duas empresas, Valide e a Solute. No próprio site do CFM, se você der uma busca no Google, põe lá, CFM, Conselho Federal de Medicina, certificado eletrônico, assinatura eletrônica, ele vai achar um site que o CFM explica tudo sobre os certificados. E, inclusive, ele tem parceria com algumas empresas com valor com desconto para médicos. Eu também tenho material aí no canal do YouTube, no MD Expert, onde você pode ver um vídeo que eu falo sobre essas empresas e sobre esse site do Conselho Federal de Medicina. Então, põe aí no Google, Conselho Federal de Medicina, certificado digital, e vai aparecer aí para você quais são as certificadoras que o Conselho Federal de Medicina estava indicando e que tinha parceria, tem parceria. Então, põe aí no Google, Conselho Federal de Medicina e o 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 Conselho Federal de Medicina. Obrigado.